Figurou um cadeirante no seu sonho, uma amiga raivosa? Um internauta compartilhou conosco o seguinte Bom dia Elias, essa noite sonhei que eu tomava conta de um cadeirante Levava ele para passear e ele pedia para ficar num bar bebendo Eu levava e desse bar eu avistava uma amiga em outro bar Eu deixava o cadeirante lá e ia até o outro bar falar com essa amiga Quando me aproximei para dar um abraço nela Ela fechou a cara, mudou o semblante de alegre para raivosa Disse que já sabia de tudo, me chamou de falso e foi embora Eu fiquei muito triste Bom, você tem bom coração, você é bem intencionado E o ser humano, ele faz intervenção consciente e também inconsciente Com outras vidas aí que não tem corpo carnal No nosso meio, nesse planeta, existe muita gentalha Que já largou o corpo, já deveria ter melhorado Já deveria ter buscado evolução E por o gozo de algum direito, anda por aí a bel prazer Procurando bebida, procurando coisas aí que não levam Ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento do interior E muito menos a expansão da consciência Você não está mais satisfazendo aos propostos de gentalha É por isso que ela olhou para você com raiva Essa gentalha pode ser tanto na vida desperta Mas essa gentalha pode ser uma gentalha que não tem corpo carnal Porque a gentalha que não tem corpo carnal Atua no pavilhão mental das pessoas de baixa vibração As pessoas que andam em bar, em boteco, bebendo Elas têm baixa vibração E elas têm o HD mental aberto Qualquer ser negativo pode utilizar aquela pessoa Ali você carregava um cadeirante Um obsessor Essa gente aí do outro lado é bem a si mesmo Eles querem ser carregados Porque eles não estão preocupados com nada Nem com criação, nem com divino Por algum motivo eles podem perambular por aí Porque eles não têm dívidas pesadas Eles não fizeram nenhum mal Eles não se suicidaram Então existe sim uma corja de gente que anda por aí Fumando, bebendo, procurando vícios Mas não são coisas graves e pesadas Eles poderiam estar buscando evolução Mas estão despreocupados No entanto Querem puxar outras pessoas para o mundinho delas Elas são egocêntricas também Por isso que a mulher já olhou com cara raivosa para você E ela disse Ela já sei de tudo Desprezando você Porque você está interessado em evolução Em crescimento espiritual Em expansão da consciência Você está interessado em alforria Você não quer mais ser escravo E você está deixando de ser interessante para a gentária Porque você está se livrando de comandos negativos Você está processando Trabalhando na parte subconsciente da sua psique O melhoramento e a correção Mas infelizmente Às vezes a mudança ocorre Em médio prazo Ou a longo prazo Não é da noite para o dia Então esse sonho pode ser um reflexo Existe gente que precisa ser posta Para fora do seu pavilhão mental Mas por algum motivo Ainda não foram por completo Você ainda permanece escravo Aí de uma certa forma Porque você carregava aquele cadeirante Então de uma certa forma Você ainda serve A gentalha E é assim mesmo Se você observar o planeta Terra Como ele funciona É bem assim mesmo Por que que uma pessoa Faz coisas erradas Tendo tudo para fazer tudo direito Por que que uma pessoa se torna mal vista Se ela tem tudo o que precisa Para se tornar benquista Bem vista Bem amada Bem solvente Bem cristã E bem protegida Contra as coisas negativas Porque existe sim Porque existe sim Uma interferência Mas por que que a interferência É permitida Pelo todo poderoso Porque a partir da história De Sisypho Você pode entender Muita gente pode Não crer livre Arbítrio Mas existe o arbítrio Pode não existir o livre Mas o arbítrio Existe E certa vez Existe um homem Chamado Sisypho E o judiciário Daquela época Era muito corrupto E sentenciaram Sisypho Por um crime Que ele não cometeu E chegaram com a sentença Para Sisypho E disseram Está aqui Ele leu A sentença era Pegar uma pedra Grande e pesada E subir a montanha Chegar lá em cima Na montanha Solta a pedra Para a pedra rolar Está lá embaixo Desce lá embaixo Pega a pedra Leva e solta Leva e solta Eternamente Sisypho Pegou Largou a sentença Pegou a pedra grande Levou lá em cima Na montanha E soltou Ele desceu lá embaixo Olhou para a pedra E disse Para ele mesmo Bom Se a minha sentença É essa Então vou pegar Essa pedra aqui Vou levar lá em cima E soltar E vou fazer isso Sucessivamente Sisypho Aceitou a condição De escravo Ele aceitou Ele não protestou Por isso que existe Aí o Arbítrio Nem todos Querem a liberdade Nem todos Querem evolução Muita gente Prefere ser Sisypho E Existe uma Gentalha Toda Que já está Percebendo isso Que você não Aceita ser Sisypho Porque É isso O que essa Gentalha Invisível Procura fazer Com o ser humano Fazer Do ser humano Um Sisypho Agora eu quero Que você Alargue um belo Sorriso No seu rosto Porque Quando você Vem para o meu canal Seu pavilhão mental Vai clareando Mais e mais A medida Que você Se permite Ser iluminado Porque o escopo Do meu trabalho Prospecta Vem para todos Deixe seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso Largo no seu rosto Porque se você Chegou no meu canal É porque você Vocês são sim Os sonhadores Mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito Muito amor Muita gratidão Mesmo Por assistir Os meus vídeos Tchau